Boa tarde, vocês estão bão? Nós estamos ali a resolver um problema. Foi, acho que foi quarta-feira, eu tava sentado aqui fora conversando e eu vi a onça pintada passou correndo atrás da netinha. Ela desceu lá, ó, vou mostrar pra vocês. Ela desceu aqui, ó, correndo atrás da bezerra, mas não com tudo, menino. E a netinha louca, ficou braba, a netinha perna pra quem tem. Aí eu falei pro meu pai, pai, corre aqui, a onça. Aí meu pai foi lá pra tentar salvar a netinha, a onça entrou dentro do brejo, sumiu na braquiara. E aí aquele dia que eu fui filmar as vacas... É, o que que é isso, cachorro? Aí eu senti falta do Brasil, e nós caçando, caçando o Brasil, meu pai foi achar ele hoje. E ele tá lá todo destruído pela onça. Vamos lá ver como é que tá a situação dele, tadinho, que ele tá vivo ainda. Então vamos socorrer ele, trazer ele aqui pra dentro pra salvar ele. Olha que dó. E a noite caindo, nós vai atrás de onça, senão eles tem juízo. É pra acabar com os piquinhos de Goiás, tudo bem, viu? Os cachorros não veem nenhum, né? A hora que eles sentem o cheiro da onça, eles ficam quietinhos. De vez de acudir nós, não. E eles fazem é chorar ainda. Ó, o que que é isso? Agora é pronto. Essa onça tá de cima de mim, que eu não consigo correr. Ela é igual da Covid. Eu vi ela, gente. Eu tava recuperando da Covid. A minha mãe e meu pai saíram, eu falei assim, eu vou lá na água agora. Tô bom. Tá aguentando nem as pernas, hein? Fui. Chego lá na nascente. Uma onça pintada de um tamanho. Eu não tinha força pra correr, eu só sentei e falei, Senhor, perdão pelos meus pecados. Tá consumado, né? Sentei lá no chão, meu filho. A onça só deu uma espreguiçada assim, levantou e foi embora de boa. E pra voltar pra casa, que eu não tinha mais força? Aí foi feio. Ai, misericórdia. Como é que será que tá o Brasilzinho aqui? Senhor do céu. Ó, um trem urrano. Meu sapato. Ah, é o sapato da minha mãe. Eu creio que é a onça e o sapatinho dela gritando. Olha onde ele arrastou ele aqui, ó. Arrastou ele aqui, pai? Foi lá. Arrastou mesmo. Olha lá. O que que foi? Olha a magreza dele. Isso que é? Sai. Ela pegou ele pra comer. Aí eu... Aqui onde foi o... Prevete aqui, ó. Olha lá o arrastado. Arrastou mesmo. Eu vai chamo ele. O que que foi, Brasil? Que eu sei. Se essa marvada tiver aqui no... Tadinho. O que que foi, Brasil? Olha a perna aí. Que fubaca aqui. De cá. Aí, ó. Olha, é todo comido, gente. Olha a arrastada aí, ó. Meu senhor, é a onça mesmo. Foi aquela maldita. Tadinho do Brasil. E eu não posso fazer força, meu senhor. Ô, Brasil. Olha o mapa do Brasil na cabeça dele, tadinho. Acho que eu vou acreditando. Sai com a tia. Por favor. Fê, nós vamos arrastar ele aqui agora. Depois eu mostro como é que ele tá. Põe a água, senhor. Nós vamos correr daqui, gente, que a onça tá aqui perto. Tadinho do Brasil. Olha a tanqueta magrinha. Ô, meu filho. Aí, ele tá espertinho, ó. Ele tá aí com sede. Ele tá aí fraco. É, acho que ele tá aí com sede. Com fome. Vai ter que buscar o carro, rapaz. Aí, ele tá esperto, ó. Tem que aplicar um Flomax nele. Acho que é melhor buscar o carro mesmo, ó. Tem que levar ele. Se ele deixa ele aqui, a onça vai buscar ele. Você não pode ficar aqui, não. Vai? Vem, não. Vai, eu vou ficar com ele. Você não pode ficar, não. Vou, eu vou embora, deixa ele não. Não vem do carro, você vem. Não, se eu chegar, nós lutamos. Tamo. Pode deixar a lanterna. Pode deixar a força aqui comigo. Ele tá aí com fome, mano. Tá, ele vai sobreviver. Tem que cuidar dele. Aí, eles querem na água, ó. Tadinho. Pode buscar o carro, pai. Eu vou ficar, não. Eu vou ficar. Se eu chegar perto, eu luto. Ah, luta. Brasil, filho. Você vai ficar bem. Nós vamos levar você pra dentro, tá? Ele vai escapar, gente. Tadinho, ó o mapinha do carro. Ó, ele tá forte, né, Brasilzinho? Vou levar você lá pro curral. Dá leite pra você que você tá aí desidratando. Você tá aí desidratado, meu filho. Tá? Ô, senhor. E eu vou ficar aqui com ele. Meu pai, minha mãe foi lá dentro de buscar o carro. Se é só, se eu chegar aqui, nós... Nós ora. Né, Brasil? Ô, meu filho. Tadinho. O que que você tá olhando lá pra baixo, filho? Brasil, nós vai tirar você daqui. Nós vai levar você lá pro curral. Vai dar água pra você. Vai dar uns medicamentos, tá? Você vai ficar bonzinho. Você vai... Ó, ele cheirando a dor. Ô, meu Deus. Deve tá doendo demais. Ah, gente. Eu não vou abandonar ele aqui, não. Não vou deixar ele sozinho de jeito nenhum. Se ela vir, nós grita. Ah, é com a ti. Ela arrastou. Não, filho. Levanta, não. O que que você tá com medo? Ó, ela arrastou ele aqui, ó. Cheio de marca. De luta aqui. Pois ela levou ele lá pra baixo. E ela era grande, viu? Eu vi ela correndo atrás da netinha. Foi quarta-feira. Ó o mapinha do Brasil na cabeça dele. Bixinho, nasceu. Olha, é muito... Ó, o que que foi? O bezerra da chumbadinha. A onça pegou ele bem ali, ó. Perto das árvores. Comeu ele bem ali. Porque pra lá tá encerrado demais. Agora, olha ele com fome. Eu não falei? Tá com fome, bebê? Tá com muita fome. Tem que dar um soro nele. Ô, meu Deus. Busca uma raçãozinha pra você. Um milim, meu filho. Você vai escapar. Você não vai morrer, não? Viu, Brasil? Tardinho, gente. Só a perninha dele. Nossa, deve tá doendo demais. Vou aplicar um Flomax nele. Ai, ai. Já escureceu bastante. Tô escutando o rato do carro. O que que foi, Brasil? Fica quietinho aí. Levanta não, que meu pai já tá chegando. Vai socorrer você. Você vai sobreviver. Vou aplicar um Flomax. Vou aplicar uns remédios no você, tá? Ele tá aí com fome. Que luta, gente do céu. O treino é fácil, não. Ó, vira e mexe. Essa unça tá pegando bezerra aqui. Levanta não, Brasil. Ah, eu vou ficar aqui perto dele, tadinho. Né, filho? Fica bem. Você vai ficar bem. Eu prometo. Ok? Tá machucado, mas... Ó, e aqui também. Tadinho. Você vai sobreviver, filho? Essa dor vai passar. Nós vamos aplicar uns remédios no você, tá? Ele tá todo descaidinho. Descaidinho. Ô, meu Deus. Tadinho, mamãe. Tá desidratado. Vou fazer um soro nele também. O que foi, filho? O que foi, filho? Fica assim não, filho. Tá doendo, tá? Fica assim não. Logo vai passar essa dor, tá? Estragou, moscou, né? Meu pai chegou aqui com o carro, nós vamos botar dentro agora e levar ele lá pro curral. Nossa, mas tá muito feio. Nossa, tá muito feio. Olha, onde pegou aqui, lá, sabe? Ó, rasgou tudo. Puxa mais. Ai, ai, o... O Brasil já tá dentro do carro. Estamos em segurança indo para o curral. Nós chegamos aqui no curral. Eu vou ligar a luz aqui agora. Se eu achar, né? Porque achei. Deu luz. Vamos socorrer o menino agora. Agora nós estamos fornecendo uma água pra ele, tadinho. Pra ele dar uma hidratada. Toma, meu pai. A seringa. Nossa, um balde d'água. Ele bebeu um balde desidratado demais. Vou fazer um soro nele também. Pode ser no cangote lá, meu pai. Eu tô aqui. O papai é que ele quer mais água ainda. E ele vai morrer, não. Ele vai escapar. Em nome de Jesus. Ele tá forte, né? Vai beber mais água. Quer mais, Brasil? Vai, vai. Olha. Ele nasceria triste. Não, não tem o melhor. Olha que sede. Tadinho, meu Deus. Amanhã você bebe leite. O Brasil já foi medicado. Não tem como dar comida pra ele. Vai ser só amanhã. Foi medicado. Foi curado. E ele vai escapar. Em nome do Senhor. Porque ele tá fortinho. Então até amanhã. Bom dia. Quanto vocês estão? Eu mal aguentei esperar o dia amanhecer. Vai lá no curral ver como é que tá o Brasilzinho. E levar a mamadeira pra dar um leite pra ele. Enquanto a gente não busca a mãe dele pra ficar aqui junto com ele na UTI, tadinho. Bora chegar lá pra nós ver como é que ele tá? Bom dia, meu filho. Como é que você tá? Você tá bonzinho? Deus te dê uma recuperação. Tá? Eu vou buscar sua mãe. Vai ficar aqui junto com você. Tá bom? Você tá com fome. Eu vou buscar comida também lá na rua pra você. Tá? Vou buscar um leite agora pra você. Tá bom? Deixa eu ver sua perninha como é que tá. Ô meu filho, você não pode ficar em pé. Olha. Então ele tá feio, viu menino? Será que você escoderou, filho? Hum? Ô Brasilzinho. Você tem que ficar lá no sol, Brasil. Pra você dar uma esquentada. Enquanto a mãe dele não chega, coloquei quatro litros de leite aqui da Barrosa, pra ele beber. Bebe esse leitinho, ó. Olha. É leite, meu filho. Bebe. Ó, e ele tá aqui e bebe. Tadinho. 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 Bebe, meu anjo. Olha, ele mamou tudo que tá desesperadinho de fome. Eu vou lá buscar a mãe dele, Tadinho. Né, filho? Calma aí. Agorinha sua mãe vem. É porque o leite acabou do balde, filho. Você já bebeu, óbvio. Ele tá espertinho. Ô, meu Deus. Eu não aguento esse sofrimento, não. Busquei mais um balde d'água pra ele. Ele tá aqui e bebe aqui. Agorinha eu vou mudar ele de posição. Tadinho. Ô, filhinho. Fica bem, viu? Deixa eu virar o balde pra você aqui. Menino, mas você bebeu água, hein? Ô, meu filhinho. Tadinho do Brasilzinho. Ó o mapinho do Brasil na cabecinha dele. Nós corremos lá na rua pra comprar um cílio pra ele. Vamos dar ele aqui agora pra Tadinho, que ele deve tá na fome. Tá com fome, meu filho? Tá bom, pai. Você vai comer, meu filhinho? Você vai comer, meu filhinho. Será que você é brabo pro seu pai, viu? Olha, ó. Sente o cheiro da comidinha. Vamos ver se você vai comer. Come, filho. Bora, meia-noite. Viemos aqui buscar a meia-noite. Bora, Pavão. Pra meia-noite ficar lá com o menino dela. Vamos, Pavão. Bora, filha. Bora, meia-noite. Bora. 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 Bora, radiola. Vamos. Vamos, xerife. Olha o xerife que quer brigar com o futuro. Fazer em graça, né? Bora, bela vista. Vai lá ver, seu filho. Colocar os dois juntos aqui agora. Bora, meia-noite. Aí, seu filho, filha. Ele morreu, não. Ficar de longe que ela é. Olha o ciúme. Olha o ciúme. Olha o ciúme da mamãe pra ele, gente. Você que lutou com a onça, meia-noite. Como é que foi? Olha como é que ela sabe que ela tá doente, né? Olha. Você viu a onça, meia-noite? Olha. Mas, gente. Dá a mamãe pra ele, meia-noite. Você viu o seu filho, filha? Dá a mamãe pra ele, hein? Vamos, pera. Vamos, pera. Meia-noite. Meia-noite. Deixar a meia-noite se despedir dele. Muito triste. Três horas da tarde. Infelizmente, o Brasil faleceu. Então fica assim. Tchau, obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.